Olá, sou Valdemar Mercado da Universidade Nacional Agrária de La Molina. Nós estamos implementando o SEG Perú em uma parceria com o Observatório do Clima do Brasil. Neste momento, nós temos já os primeiros resultados do ano de 1990 até o ano de 2013. Para este ano, vamos fazer as estimações do ano de 2014 e no nível já regional. Estas estimações têm tido muita acolhida no setor científico, acadêmico e do setor público peruano. Somos o segundo país em implementar essas estimativas e isso foi graças ao convite que fizeram para nós o Observatório do Clima do Brasil. Nesse processo, estão participando quatro instituições. A Universidade Nacional Agrária de La Molina, está a Fundação para o Desarrollo Agrário, Ciudad Saludável e Pro-Naturaleza. A Universidade Nacional Agrária de La Molina, está a Fundação para o Desarrollo Agrário, Ciudad Saludável e Pro-Naturaleza. A Universidade Nacional Agrária de La Molina, está a Fundação para o Desarrollo Agrário, Ciudad Saludável e Pro-Naturaleza.